Amor Sonhei tanto com esse momento O beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra, meu amor, do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém, é só você e eu Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar abençoado Nós dois Sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou Você está tão linda, estou emocionado Chegou o nosso dia, nós estamos casados Sonhei tanto com esse momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra, meu amor, do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém, é só você e eu Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Nós dois Sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus abenço Você está tão linda, estou emocionado Você está tão linda, estou emocionado Chegou o nosso dia, nós estamos casados Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém, é só você e eu Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou Você está tão linda, estou emocionado Chegou o nosso dia, nós estamos casados